Boa tarde pessoal, boa tarde. Pessoal estava falando como é que eu baixo tanta temperatura nos meus motores. Presta atenção no que eu vou falar. Baixar a temperatura nos motores é um conjunto de coisas. Não é só aliviar a taxa, não é só alimentar o motor. É um conjunto de coisas. É cabeçote feito, entrada de cabeçote feito, coletor de emissão feito, olha aqui ó, tá vendo? Escapamento certo, vela certa, taxa certa, é todo um conjunto. Você não vai conseguir resultado se você for só lá. Vamos tirar a taxa, tiramos a taxa. Tá, o motor fica xoxo, não tem potência. Aí tem que mexer em outra coisa. Ah, vamos alimentar então. Só alimenta, 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 também fica xoxo. Ah, vamos ver a vela, vamos mudar a graduação de vela. Muda, não adianta. Então, é todo um conjunto de coisas. É taxa, alimentação, coletor feito, os coletores feitos, mais escapamento, mais vela. É todo um conjunto que faz a coisa funcionar certo, que faz derrubar a temperatura. Esse conjunto todo feito, ele tem que ser acertado. Não adianta você fazer esse conjunto e não saber acertar ele. Aí ele não vai funcionar. Pelo contrário, ele vai te dar mais dor de cabeça ainda. Então, além de fazer escapamento, coletor, cabeçote, as velas certas, alimentação certa, o venturi certo do carburador. Há tudo um conjunto, tudo, tudo para ele funcionar direitinho. Dentro do escapamento, o venturi do carburador, para a gente conseguir baixar a temperatura. Aí você conseguiu fazer tudo isso, aí vem a sua parte, que é o acerto. Você acertar tudo o que você mexeu para funcionar direito. Então, a pessoa falou, já fiz isso, isso, isso que você mandou fazer e não deu certo. Não, não é que não deu certo. Você ainda não soube acertar seu motor. É assim que funciona. Valeu, gente. Uma boa tarde.